Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Como se faz para comprar alguém? O ex-deputado Márcio Junqueira, do Partido Progressista de Roraima, foi gravado pela Polícia Federal, explicando ao interlocutor como isso deve ser feito. Junqueira é investigado pela Polícia Federal, acusado de tentar comprar o silêncio de uma testemunha da Operação Lava Jato. Ouça agora a aula do ex-deputado. Quando você compra alguém, se você compra alguém, você tem que comprar bem comprado, porque esse cara que se vendeu para ti, se vende para outro também. O requerimento subscrito pelo deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, aprovado pela comissão que acompanha as investigações do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, solicitou a realização de diligências para ouvir os delegados da Polícia Civil, os responsáveis da Polícia Militar que colaboram nas ações e integrantes do Ministério Público. Foi aprovado, já tinha sido encaminhado o requerimento também ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para que eles possam receber a comissão e dar as informações necessárias. Já se passaram mais de três meses, mais de 100 dias e até agora não há uma determinação de executores mandando-se motivação do crime. O que bebemos, por exemplo, o limite permitido de alguns agrotóxicos é 5 mil vezes maior do que na União Europeia. Já os resíduos de agrotóxicos que podem estar no feijão é 400 vezes maior do que o aceito na Europa. Professora da USP e pesquisadora sobre o uso de agrotóxicos, Larissa Bombardi afirma que dezenas de doenças estão relacionadas ao produto. Desde câncer, malformação fetal, problemas endócrinos, problemas hormonais, problemas de comportamento, uma série de problemas, esses que eu mencionei são crônicos, além de problemas agudos, que a pessoa vomitar, ter coceira, passar mal de forma direta, desmaiar, etc., em função da exposição a esses produtos. Até mesmo bebês estão sendo contaminados pelo agrotóxico. Em alguns estados, por exemplo, Mato Grosso e Minas Gerais, a quantidade de crianças e jovens intoxicados chega a 30% do total. E aí, até os bebês de 0 a 12 meses estão expostos. Os dados do Ministério da Saúde mostram que a gente teve, nesse período, 343 bebês intoxicados. Bebezinhos de até 12 meses que estão começando a se locomover. Então, como é que a gente explica isso? Como é que a gente entende que a gente tem uma média de 43 bebês por ano intoxicados? Porque a gente está diante de um grau de vulnerabilidade muito grande. A população está exposta. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com